O ator mexicano Hector Bonilla, conhecido por interpretar a si mesmo em Chaves, morreu aos 83 anos, nesta sexta-feira, dia 25. A Secretaria da Cultura do México detalhou que o artista tinha sido diagnosticado com câncer. Lamentamos a morte do ator mexicano Hector Bonilla, nasceu em 1939, de quem nos lembraremos por suas atuações em filmes emblemáticos como Rojo Amanhecer, Viviana, Eubuto, entre outros. Descanse em paz, detalhou o órgão oficial do México. No seriado Chaves, dava vida a um personagem que encantava as personagens femininas e deixava os homens com ciúmes. Devido a participação na Vila Mexicana, Hector passou a ser conhecido no Brasil. O ator nasceu em 14 de março de 1939, Tetela de Ocampo, em Puebla, no México. Ao longo da vida, atuou em produções para teatro, cinema e televisão, tendo formação pela Escola de Artes Cênicas e o Instituto Nacional de Belas Artes do México. Ele atuou em filmes como Maria Ademir Corazon, em 1979, Amanhecer Vermelho, em 1989, e La Leanda, de Una Máscara, de 1991. Conforme a revista Ken, também trabalhou como dublador, dando voz a personagens como Tio Oscar e Tio Felipe, do filme Viva, a Vida é uma Festa. Tio Felipe, do filme Viva, a Vida é uma Festa.